o salve pessoal belezinha ppdg na área vamos fazer um parênteses aqui rapidão para você que viu o vídeo sobre a mudança de nome do canal né é talvez eu que talvez não eu vou continuar aqui me identificando como ppdg beleza ppdg na área e tal a gente vai providenciar realmente só a mudança do nome do canal tá bom tamo junto vamos lá tratar sobre é o que eu vim falar nesse vídeo aqui com vocês e aí como é que vocês estão tudo tranquilo a barriga do ppdg bom eu tô aqui na tela aqui do aplicativo do microsoft rewards né no no xbox e infelizmente não tivemos tesouro semanal semana não sei o que aconteceu é a segunda semana desde que eu conheço o programa que não tem nós temos 10 pontos aqui do diabo 2 ressurrected cara não tive tempo para jogar ele ainda né é para jogar a temporada né para galera que que conhece aí já de longa data eu jogo temporadas de diabo né no diabo 3 agora vou tá brincando aqui no dois também mas aqui eu vou tá só brincando tá não vou não vou com a mesma seriedade com a mesma pegada do diabo 3 não diabo 2 exige um nível de dedicação assim muito acima do diabo 3 pelo menos na minha opinião bom e é com a chegada do fifa né 2022 aí no e aí eu no grupo do whatsapp ontem até uma pessoa comentou lá é nossa tem certeza que o fifa vai chegar aí tal chegou mano chegou tá já tá disponível então 135 reais é para xbox series x né e 166 as as duas versões aqui eu acho até que tá meio estranho né devia ter a tá 89 menos mal né 89 a versão para xbox one 135 a versão para xbox series se você quiser ter as duas tem um pacotinho ali então eu tô com a chegada do jogo no serviço daí e aí ele chegou sim para ele tá ali ó incluído no ea play tá é chegou inclusive o nba 2k22 né então tem aqui um um rostezinho para você comprar aí com o dinheirinho que você vai utilizar esse jogo aí para comprar os pacotinhos lá dentro do jogo beleza é e aí eu vou então estamos aí rapaz eu tenho que tomar cuidado aqui para não perder isso aqui né ainda bem que eu já fiz a pesquisa em três dias diferentes e ainda não dá para dar molha nem contou que depois eu tenho que completar a já pronto completou é a questão das conquistas eu fecho hoje então assim não sei realmente né o que está acontecendo aí está estão recebendo alguns comentários é de críticas um pouco até às vezes exaltadas né com relação a eu vou pegar um negócio top agora eu achei ó ao vivo junto com com vocês em mil pontinhos em mil pontinhos delícia é porque a gente tem né não tem como não comparar né a gente acaba entrando aí na internet vendo o o ar de no em outros países né já fiz até vídeo sobre isso é por exemplo eu vi uma notícia no 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 twitter do xbox originals falando assim que ia poder resgatar é e o ar de se pode resgatar skin do lol eu falei cara onde vocês viram isso né mano não tem isso aqui e aí eu fui ver que é lá nos Estados Unidos então assim tem várias outras coisas né sorteios é roupa com a comida no fim acessórios e que tem lá e não tem aqui as equipes são diferentes é outra realidade né e muitas vezes é por conta é dos recursos que são disponibilizados para tá adquirindo e fazendo campanhas né e com certeza para o Brasil isso é diferente houve inclusive o ajuste de pontos eu tava na esperança de que não fosse definitivo mas já acredito que seja né é baixou os pontos ali de missão diária né tal mudou para três tirou adulto tirou a do celular nós não temos os tricks semanal aqui no no Brasil os trick diário aliás né envolve as pesquisas ali esses trick diário no Brasil ou esse trick diário por exemplo nos Estados Unidos vai render ali é cinco pontos por pesquisa você faz 50 pesquisa então dá bastante ponto né é por dia no no é uma diferença assim colossal assim da quantidade de pontos pontos ainda mais para a galera que tá no Brasil que não tem ainda os pontos ali disponível no celular né jogar no computador jogar multiplayer ali jogar o joguinho da ajuda do gel né e adicionar amigos ali todos os dias é para ganhar os pontos né eu quero aproveitar a oportunidade aqui eu vou entrar numa página do Twitter junto com vocês e alertar vocês para uma coisa aqui ó e vamos lá já tá até aqui eu ia digitar aqui ó Microsoft e o ar de Brasil e que eu vim alertar vocês aqui olha aqui ó que legal tá bom salve comunidade Xbox vamos enviar para equipe global do Microsoft Rewards todas as dúvidas de vocês mãos a obra quer dizer caneta na obra opa ou papel na mão ou sei lá quais perguntas dúvidas o que vocês têm e a galera tá respondendo aqui eu vou eu vou passar aqui também é dúvidas que eu tenho mas é pela quantidade de segunda quantidade de seguidores da página 2392 seguidores eu sigo também deixo meu sininho ativado teve pouca interação essa postagem aqui pouquíssima interação é então hoje eu vou tá divulgando isso aqui aqui de novo e aí seria um bom conteúdo para fazer um vídeo né vamos ver o feedback né da galera e passar isso aqui aqui né para equipe lá também quanto mais vocês participarem né melhor beleza então se você não viu isso aqui ainda Microsoft Rewards Brasil Rewards Brasil tá o arroba é vai lá comenta lá alguma dúvida que que você tenha não sei pode usar VPN não pode se eu tiver no Xbox aqui mudar para região dos Estados Unidos e eu vou pegar no arroba é você banido é eu posso resgatar é tem um joguinho lá nos Estados Unidos não tem no Brasil na retro por exemplo eu posso pegar os meus pontos ali eu tô com 19.670 eu posso pegar os meus pontos resgatar gift card no app aqui eu mudo para região dos Estados Unidos resgato em dólar compra jogo pode não pode tá participa e tire suas dúvidas e vão lá na postagem ou comentem nesse vídeo aqui tá ligado que eu replico as respostas lá eu tô ligado que tem gente que não tem Twitter né então vamos ajudar vamos dar esse feedback lá para a gente poder se informar melhor realmente beleza então tá aí algumas novidades aqui eu eu acredito que não vai ter tesouro semanal essa semana de novo é já seria legal passar esse feedback para eles a também dar um pouquinho de atenção que eu também já vi é numa outra postagem uma pessoa comentar assim que ela não tem o Rewards no celular né que tá dando bastante ponto e não foi disponibilizado para todo mundo a pessoa comentar assim que nem tá fazendo Rewards mais porque a pontuação no Brasil caiu muito é realmente assim dentro do que sempre foi para quem ainda não tinha o o app ela caiu eu acho que os 500 pontos por mês porque além da das missões diárias no celular e ter diminuído o ponto dois pontos por dia de jogar né é tem também as missões semanais que isso aí influenciou nas missões semanais né é não sei se influenciou nas mensais mas nas semanais influenciou então o painel tipo assim e no acumulado do mês influenciou muito e o painel de atividades no site né você entra aí e vamos entrar aqui também é e o ar de Microsoft o painel aqui parou de vir 10 pontos todos os dias né já já faz quase dois meses já vai completar dois meses e a gente tá sem os 10 pontos diários aqui também que leva mais 300 pontos por mês eu não sei se isso é global eu acho que não tá é eu acho que isso aqui é regional apesar do site tá escrito aqui não tem uma região aqui ptbr em cima né é eu percebo pelo menos no aplicativo do console tem bem mais atividades assim esses pontos por exemplo que aleatórios ó mas 10 pontos para divulgar a temporada do diabo 1 do diabo 2 né primeira temporada é lá nos EUA tem bastante desse tipo de atividade no aplicativo pelo menos não sei se o site é idêntico que eu não é para todo mundo ou não é para todo mundo inteiro mas a gente não tá tendo mais as atividades aqui no site né é era uma coisinha legal para entrar aqui resgatando e tal o negócio do streak diário eu comentei é daqui né a gente tem os selos disponíveis aqui então esse dei dei sete aqui isso aqui isso aqui não tem mas aqui foi de eu ter acessado lá o o eu entrei no aplicativo do rewards dois dias pelo console ali tomara que não dê problema para mim e aí por exemplo se eu não entrar hoje vai zerar essa contagem aqui entendeu se você ficar entrando lá todo dia você vai conseguir completar esses selos aqui mas e aí você vai ser banido entendeu vale a pena eu não sei essas são dúvidas que a gente pode é tá tirando eu gostaria muito de completar esses selos aqui sinceramente já era para ter completado né já devo estar fazendo rewards a mais de mil dias enfim beleza vamos passar aí esse feedback para a equipe Global é comenta lá na passagem do Microsoft e o Brasil vou tá eu vou tá é de olho naquela passagem lá também para pegar os comentários lá de repente a gente gravar um vídeo aqui ou a gente passar também o nosso feedback aqui do canal para lá e aí juntar né o que a galera falar lá com o que a galera falar aqui nesse vídeo aqui beleza vou ficando por aqui tamo junto um abraço até de noite hoje eu vou me policiar 19h30 horário de Brasília e eu vou tá aqui ao vivo é vou fazer YouTube tweet hoje conversar com vocês sobre essa iminente mudança de nome do canal do canal e a criação de um canal de lives aqui para o YouTube também não será feito mais live nesse canal aqui beleza vai ter um canal de lives agora um abraço